Toca aqui. Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão A partir de agora, começando aqui pela minha, sua, a nossa TV Sinec O programa Amigo Miguel e Convidados Esse programa vai ao ar todos os sábados Das 16h às 17h Amigo Miguel e Convidados Onde você pode participar, com certeza, meu amigo, minha amiga Nesse programa tem entrevista, tem música ao vivo O melhor do forró, o samba, o pagode, o internacional O setanejo é aqui na minha, na sua, na nossa TV Sinec Programa Amigo Miguel e Convidados Muito boa tarde, muito prazer Eu sou o Amigo Miguel, alegria da minha, da sua, da nossa TV Sinec Uma nova onda, uma nova emoção no ar Meus amigos e minhas amigas Eu sempre começo assim Sempre Agradecendo a Deus em primeiríssimo lugar Obrigado Senhor Jesus Pelo hoje, amanhã e todo ou sempre, meu pai O meu abraço, o meu boa tarde Vai para a galera maravilhosa Simpatia, alegria do Facebook, do Youtube E de toda a rede social Meus amigos tele e internautas Se sintam todos vocês Abraçados por todos nós Aqui da TV Sinec O meu boa tarde vai para o meu amigo Rodolfo A minha amiga Janaína, minha amiga Andréia Com certeza A essa galera maravilhosa, simpatia, alegria A todos os apresentadores e comunicadores da TV Sinec Se sintam todos vocês abraçados por todos nós O meu abraço, o meu boa tarde Vai para a galera maravilhosa, simpatia, alegria Lá no estado da Bahia, no Cajueiro, Itatia Em Feira de Santana Santo Estevão A galera do grupo do WhatsApp Do meu amigo e irmão Estevão Lima Lá no estado do Paraná também Todos ligadinhos aí, com certeza Essa galera maravilhosa, simpatia, alegria De norte a sul, leste e oeste Nos quatro pontos cardeais ligados na TV Sinec E eu já começo bem Já começo legal falando do Meu amigo Luthi Amorim Gitter Amp Concerto e manutenção de instrumentos de cordas Pedais de efeitos, amplificadores valvulados e transistorizados Acordeon, vendas e acessórios e muito mais Informações, meu amigo, minha amiga Liga, ligue para o telefone ao 5049-2754 Ou para o 98262-5758 O endereço é a Rua Barão do Triunfulo 1611 No Brooklyn, São Paulo, capital Atenção você, meu amigo, minha amiga Tem seu instrumento danificado Aí num canto encostado Sem saber o que fazer, agora chegou a solução É ele, Luthi Amorim Gitter Amp Tem preço, tem qualidade Um bom atendimento, eu lhe recomendo Mas eu falo da padaria Mercadinho Nova Boa Vista Que tem a direção dos meus dois amigos Cristóvão e Lia Oferecendo para vocês Pãezinho quentinho toda hora no setor de mercado Amigo, amiga, você vai encontrar o que você precisa Muito mais barato, não tenha dúvida disso O telefone é o 4122-2208 Endereço é a Rua Benfica 139 No Boa Vista, em São Bernardo do Campo Falei, disse, tem preço, tem qualidade E um bom atendimento Padaria e Mercadinho Nova Boa Vista Atenção, galera maravilhosa, simpatia, alegria do Riacho Grande Vem aí Agora no dia 9 de junho A partir do meio-dia, no domingão Um super bingo para a galera Maravilhosa, simpatia, e após o bingo Um super churrasco na faixa para a galera Aonde é isso, amigo Miguel? É lá no Esquina Show Esquina Show, a nova casa do sucesso Que tem a direção do meu amigo Luizão Contando com a presença do amigo Miguel Da TV Sineg Contando com o seu carinho e com a sua presença O telefone para você obter informações é muito fácil É o 972-4005-33 O endereço é Estrada do Rio Acima 13.645 no Santa Cruz Em São Bernardo do Campo Esquina Show, a nova casa do sucesso E para você, amigo ou amiga, se apresentar no programa do amigo Miguel e convidados É muito fácil É só você ligar para SMI Produções Ligando para o 969-489-159 Ou para o 944-62-67-67 Ou para o 980-15-33-82 Para você se apresentar aqui no programa E brilhar no palco da TV Sineg Maravilha Amigo Miguel, como você fala, né? Fim, lógico, tudo tem começo, meio e fim Tá bom? Beleza? Mas meus amigos e minhas amigas Daqui a pouquinho a gente vai de música, tá certo? Meus convidados hoje são todos eles especiais Mas eu chamo ao palco Juntamente com o amigo Miguel Para a gente bater aquele papo legal Com certeza A minha irmãzinha Tânia Cabral Chega aqui, menina Uh, cheguei Boa tarde Boa tarde Tá tudo certinho? Tudo certinho Como vai você? Muito bem Um prazer, minha irmã, ter recebê-la aqui no programa, tá bom? O prazer é todo meu Que maravilha Deixa aí as suas redes sociais O telefone para show E o recadinho para os amigos e amigas E fala um pouquinho aí do novo trabalho Do novo CD e do programa Seu Televisão Vai Tá Vou começar pelo programa então, tá bom? Tá, beleza O meu programa de TV na Amaral TV É em 15, 15 dias Amanhã dia 14 tem A partir das 13 até as 15 horas Tem muitos cantores Tem já uma hora de especial Bacana Cantor, né? E para o contato, assim Para entrar em contato Para participar da TV Tanto para show como para TV, né? Certo É 045-998-49-29-29 Minha rede sociais é Tânia Cabral E também tem Tânia de Souza Cabral agora Tá certo E o recadinho para os amigos? Ah, eu mando um abraço para todos, né? É Para todos Porque se eu for falar o nome de cada um Não tem? É muito Gente, a Tânia Cabral é uma simpatia de pessoa Então o programa é amanhã Então a partir? Das 13 até as 15 Tá certo E mais uma vez o telefone para show? 045-998-49-29-27 Falar com Tânia Cabral Ou se não, com o nosso amigo Miguel Ele leva a gente, né? Beleza E o CD? Vai ficar pronto quando? Até o CD eu não sei Mas o que eu vou gravar Eu vou Taninha Olha, eu quero agradecer o seu carinho E a sua presença aqui no programa Tá certo Dizer para você que as portas vão estar sempre abertas Volte quantas vezes você quiser Quantas vezes você desejar E atenção Você cantor, compositor Pode se apresentar também no programa Da amiga Tânia Cabral Na TV Amaral Isso? Isso, isso mesmo Todos os domingos? Não, em 15, 15 dias Ah, de 15 em 15 dias Beleza Das? Das 13 às 15 horas Beleza, minha irmã Que legal Então tá bom, Tânia Um forte abraço E daqui a pouquinho Ela vai ser a dançarinha do programa Tá bom? Forte abraço, minha irmã Vai com Deus Beleza, gente Boa gente Amiga na sintonia Do programa do Amigo Miguel E convidados Agora o chama Que é o palco Para a gente bater aquele papo legal Com certeza Meu amigo Amorim Entra aí, garoto Boa tarde Você tá bem, meu querido? Graças a Deus Na paz Melhor agora Que prazer enorme Ter ele recebido aqui no programa E o amigo Amorim É o Luthier Amorim Gitter Amp Gente Esse homem aqui tem preço Tem qualidade Um bom atendimento Atenção você que tem A sua sanfona danificada O seu violão A sua guitarra O seu tecrado E muito mais É só falar com o meu amigo Amorim No telefone 5049-2754 São Paulo 11 Garoto Vai ficar totalmente restaurado No vizinho A gente vai de uma simples Troca de corda A uma reforma geral Entendeu Fazem tudo E lá também tem acessórios Né Amorim Tem acessórios também Entendeu A gente tem assistência técnica Em pedais Em amplificadores Tudo Que bacana Tocante a instrumentos E equipamentos A gente trabalha Tá certo Amorim E o pagamento O pagamento A gente divide até 3 vezes Dependendo do valor Entendeu E por aí E a vista também Tá certo Aí no cartão O cartão O cheque e a vista O cartão O cheque e a vista Isso aproveita vai Então aproveitar Para agradecer Muitos clientes Que nos procuram Que vão lá E graças a Deus Saem satisfeitos Com o nosso trabalho Essa é a nossa alegria Que bom né Amorim Então tá aí gente boa Gente amiga Luthier Amorim Música na conversa Música na conversa Com certeza Que maravilha Eu recebo No meu programa Atenção galera Maravilhosa Simpatia Alegria Meus amigos Tele Internautas Com o melhor Da música Sertaneja Podem aplaudir Recebam com muito carinho Meus amigos O Du Rangel Mandando bem Mandando legal Ao vivo e a cores No programa Amigo Miguel E convidados O palco é de vocês É só sucesso Du Rangel Que beleza Boa tarde Miguel Boa tarde querido Obrigado pelo convite É show Brasil Mais uma vez É show Brasil Ao vivo Ao vivo Vamos nessa Conhecemos nosso companheiro Violonista aqui da ABC Jabuti Vai nos acompanhar Numa moda Beleza Abraço Sucesso Abraço Um modão Do Rangel Brasil Ao vivo e a cores Com o melhor Da música sertaneja Nivaldo Iverinha Segura Ele Jabuti Mandando bem Mandando legal É show Brasil Só sucesso Sou aquele canarinho Que cantou em seu terreno Em frente a sua janela Eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola Me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade Me trocaram por dinheiro O porão daquele prédio era onde eu morava Me insultavam pra cantar Mas de tristeza eu não cantava Aquele viver de preço Muitas vezes imaginava Se eu arrombasse esta gaiola No meu sertão eu voltava Um dia de tardezinha Veio a filha do patrão Vem viu naquela tristeza E comoveu o seu coração Abriu a porta da graça E me tirando da prisão Vá-se embora Canarinho Vá cantar no teu sertão Hoje estou aqui de volta Desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer E o romper da alvorada Sobrevoando a floresta E alegrando Minha amada Bem feliz por ter voltado Pra minha velha morada E feliz por ter voltado Pra minha velha morada Hoje é o Brasil Boa tarde, Verinha Tudo certinho, Verinha? Ai, que maravilha Deixa eu ficar aqui no meio de vocês Meu amigo Nivaldo Boa tarde, tá tudo certinho? Tudo maravilha Beleza, beleza? Beleza, beleza Jabuti, boa tarde, Jabuti Tá tudo certinho, Jabuti? Tudo sobre controle Ô, Garuti Jabuti, quantos anos de carreira? Há uns par de janeiro já, rapaz Com certeza Só tocando viola Fazendo arranjo e cantando? O violão e os bons arranjos E seguindo de frente Jabuti, qual o telefone pra show, meu querido? O Rangel tem Ele tem de cor É qual? O do Rangel? Então tá bom É um prazer recebê-lo E tê-lo aqui no programa Tá bom, Jabuti? Todo nosso, valeu Obrigado, garoto Agora aqui é nóis Tudo junto e misturado Verinha, tá tudo certinho? É, fala aí no microfone É certinho Verinha, que prazer tê-los aqui Recebê-los no programa, tá bom? Verinha, quantos anos de carreira? É, é, é É com o Nivaldo? É com você, Nivaldo? Dez anos mais ou menos Dez anos de carreira? É, porque eu não lembro muito bem Então, vai dez Ô, Nivaldo Dez de carreira e cem de... É Ficando junto Só na música sertaneja? Só na sertaneja Mas, ô gente Olha, vocês estão vendo esse menino aqui? Isso aqui não canta só música sertaneja não, viu? Vai pensando vocês Que é só música sertaneja Isso aqui toca até Jovem Guarda, rapaz É brincadeira Estivemos num show um dia desse aí E o Nivaldo me surpreendeu, viu? Hoje não, Nivaldo Mas no próximo programa, viu, Verinha? O que nós fomos fazer Eu vou deixar mandar o Nivaldo Mandar não Vou pedir pro Nivaldo Fazer um pouquinho da Jovem Guarda Esse garoto manda bem E manda legal Você não viu o Jabuti fazer o solo daquelas músicas É? Rapaz Manda bem Vixe Jabuti é o... É o dedo mole, como diz o outro Verinha, quer mandar algum recado pra alguém especial? Fica à vontade É o Nivaldo? É? Nivaldo, então vai Fica à vontade Manda um abraço pra rapaziada do ABC São Bernardo Lá onde nós estivemos junto lá com a Odete Odete, Odete O cantinho da Mineira, Odete Pereira É, o cantinho da Mineira tá ficando bom, hein? Tá ficando bom, né? Um abraço pra ela Todos os presentes aqui E lá do outro lado De uma aparentalhada toda Tem um monte de gente tentando assistir Verdade E um abraço pra todos Ô Nivaldo, e o telefone pro show? 11-8-1-50 9 antes, né? É 9-8-1-50 3-8-7-9 E ligou, chamou, você tá chegando Chamou, chegou Se acabar a gasolina, nós vamos de Uber Gente, eu quero falar pra vocês Que eu sei o que eu tô falando Porque eu conheço Pense num casal simples 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 de ter um talento, assim, enorme Pessoal chamou Tal do Rangel lá Fazendo as canções belíssimas Com o melhor da música sertaneja Tá certo Nivaldo aqui Não toca só violão, não Viu, gente? Isso aqui toca um contrabaixo Que é uma coisa tremenda, né, Nivaldo? Não é verdade? De vez em quando toca até o povo do baile E hoje tem show aonde? Hoje vai ser no Gino No Gino? É, saindo daqui Gino's Bar Gino's Bar não Lá é Tirenzo Ah, Tirenzo Churrascaria Meu amigo Nivaldo E minha amiga Verinha Eu quero agradecer o carinho de vocês E dizer pra vocês E dizer pra vocês o seguinte As portas do meu programa Vão estar sempre abertas pra vocês Voltem quantas vezes vocês quiserem Quantas vezes vocês desejar Tá bom? Obrigado Mais uma vez, Nivaldo O telefone pra show 9-8-1-50-3879 Obrigado pelo carinho Obrigado pela presença de vocês Vamos cantar mais um sucesso? Vamos cantar mais uma agora? Então tá aí Brasil Mandando bem Mandando legal Eles não é 10 É mil É show Brasil Ao vivo E a cores Para a galera Maravilhosa Simpatia Alegria Meus amigos Teleinternautas Com vocês O do Rangel E o palco é de vocês Vamos nessa Só sucesso Brasil Acerta que dói menos Do Rangel No programa Amigo Miguel E convidado Na TV Sinec É só sucesso Ao vivo Brasil O Rangel Com o melhor Da música Sertaneja No programa Amigo Miguel Convidados Tô aqui Jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei Pisei na bola E ela me deu fora Tô perdido Sem você Quem me amava De verdade Se cansou E bateu Asa Já tem alguém Que te adora Enquanto busquei Lá fora O que eu já tinha Em casa De tanta saudade dela Chorando Liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Pra dizer que estou sofrendo Pra dizer que estou sofrendo Insisti Ela atendeu Sorrindo me respondeu A seita que dói Melo Tenho tanta liberdade Tenho tanta liberdade Mas outro amor Entendeu Sorrindo me respondeu 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 Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Obrigado meus amigos do Rangel pelo carinho e pela presença Aqui no programa do amigo Miguel e convidados que vai ao ar galera Todos os sábados das 16 às 17 horas é show Brasil na TV Sinec Uma nova onda, uma nova emoção no ar Que maravilha gente, boa gente amigo Quero agradecer ao carinho imenso dessa galera Simpatia e alegria lá no estado do Paraná Alô galera no estado do Paraná São Jorge e Vair, por aí o de Milson, Walter A galera maravilhosa e simpatia e alegria Curtindo o programa ao vivo e acordos aqui na TV Sinec Uma nova onda, uma nova emoção no ar Esse programa vai ao ar todos os sábados Das 16 às 17 horas é show Brasil E eu recebo com muito carinho Meus convidados são todos eles especiais São os cantores e compositores Fazendo sucesso na TV Sinec No programa do amigo Miguel e convidados Tá certo? Gente boa, gente amiga Que maravilha Mas o sucesso não para O sucesso continua na TV Sinec Tá certo meus amigos e minhas amigas Minha amiga Janaína, tudo beleza, tudo certinho por aí menina Aô lasqueira flor de goiabeira Acaba não mundão Nunca diga que o amor morreu Pois se ele morreu É porque ele nunca nasceu O amor nunca morre Ele simplesmente adormece nos braços da saudade Da minha boca para sua boca Tenha distância de um beijo Encoste mais um pouco Vou lhe matar de desejo Nunca despreze ou maltrate alguém Quando você estiver subindo Sabe por quê? Porque você poderá encontrá-lo Ou encontrá-la quando você estiver descendo Aí você vai chamar por ele Será que não será tarde demais? Não sei É só pra você pensar e refletir Tá bom? Meus amigos e minhas amigas O sucesso não para O sucesso continua Pra mandar bem, pra mandar legal Ele é cantor Ele é compositor Já se encontra no palco Com a minha amiga Com certeza ela A dançarina Tânia Cabral Recebam com muito carinho O cantor e compositor Meu amigo Bertondo Silva Ele não é dez Ele é mil Ele é show Brasil O palco é todo seu Meu amigo Bertondo Silva É só sucesso Bertondo Silva O velhinho safeta No bairro onde eu moro Eu conheço um cara Me pediu a bacana Mas não vale nada Todo fim de semana Deixa a família em casa E sai com os amigos Pra beber cachaça Passa a noite na gandaia Numa zoeira danada Só volta pra casa Bem na madrugada Acordando a mulher Pra pedir suco gelado Quero suco gelado Quero suco gelado Quero suco gelado Pra curar minha ressaca Quero suco gelado Quero suco gelado Quero suco gelado Pra curar minha ressaca A mulher é muito nervosa Tenta obedecer Diz pra ele Diz pra ele Espera um pouco O que eu vou fazer Ele é muito doidão Diz pra ela Eu não quero nada Só quero suco gelado Pra curar minha ressaca Quero suco gelado Quero suco gelado Quero suco gelado Pra curar minha ressaca Quero suco gelado Quero suco gelado Quero suco gelado Pra curar minha ressaca É com muita honra Doidão Quero suco gelado Quero suco gelado Quero suco gelado Quero suco gelado Pra curar minha ressaca Ei, Bertondo Silva, não confunda não com o pai É suco gelado, suco de bebê Fui! Obrigado, meu amigo Beto, pela sua participação Gostei do suco gelado, hein? É nóis, tamo junto! Maravilha, meu amigo Bertondo Silva, boa tarde, garoto Olá, meu amigo Miguel, boa tarde Como vai você? Que prazer, rapaz Prazer é todo meu estar aqui de volta Esse maravilhoso programa aí Com essa galera bacana aí É só alegria, né? Ô meu amigo Bertondo, sucesso novo, né? É, isso aí tá pra sair agora no próximo CD Se Deus quiser, vai pegar legal, hein? Que legal! Que bom, Bertondo, parabéns pra você Você realmente merece todo o sucesso Porque você não é 10, você é 1000, você é show Brasil Deixa aí o seu telefone pra show e as suas redes sociais, meu irmão Só recadinho pros amigos e amigas Redes sociais é simples Bertondo Silva, velhinho Sapeca Só isso aí Telefone pra show É 11, 9, 6, 6, 6, 7, 9, 6, 7, 2 Ou então fala com o nosso amigo Miguel aí Que ele dá um jeito aí Então tá aí Achar pra encontrar o velhinho Sapeca Tá certo, atenção você contratante Tá aí, ó Eu recomendo o show desse menino, viu? É só você ligar aqui para o amigo Miguel Pra TV Sinec Ou ligar para o mesmo Bertondo Silva Vai fazer um super show aí na sua casa Com certeza, mandando bem, mandando legal Meu amigo Bertondo, mais uma vez o telefone pra show Opa, 9, 6, 6, 4, 7, 9, 6, 7, 2 Beleza, Bertondo E aquilo que eu falei, eu então procuro o Miguel aí Que ele... Tá certo Escola o velho Meu irmão, você sabe que aqui é corrido, né? Eu quero agradecer o seu carinho, a sua presença E dizer pra você o seguinte As portas vão estar sempre abertas pra você Volte quantas vezes você quiser Quantas vezes você desejar Tá bom, meu irmão? Ok, eu quero agradecer essa maravilhosa... A Tânia Cabral Ao lado da gente Gente boa A maior força pra nós aí, né? Beleza Vamos cantar mais o sucesso? Vamos que vamos Tá aí o Brasil mandando bem, mandando legal Ele não é 10, ele é 1000 Ele é show Brasil Bertondo Silva O palco é todo seu garoto É só sucesso No programa Amigo Miguel E convidados na TV Sinec Uma nova onda, uma nova emoção no ar Receba pra mim mais uma mesa Porque hoje eu vou enxergar Bertondo, Bertondo Silva O velhinho sapeça Garração amigo Me faz uma gentileza Receba pra mim mais uma mesa Põe mais cerveja pra gelar Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou comemorar A minha liberdade Que eu acabei de ganhar A mulher que me prendia Resolveu me libertar Ficou embora com outro Pensando que eu ia chorar Mas quebrou a cara Eu vou é comemorar A minha liberdade Que ela acabou de me dar Hoje no seu bar Vamos comemorar A minha liberdade Que eu acabei de ganhar Hoje no seu bar Vamos comemorar A minha liberdade Que eu acabei de ganhar Bertondo Silva Cantor e compositor Ele não é dez Ele é mil Ele é show Brasil No programa Viva Miguel E convidados com a dançarina Minha irmãzinha Tânia Cabral Só sucesso Garração amigo Já convidei a galera Muita mulher bonita Estão chegando pra animar Muita mulher Libere a cerveja Ora, vamos comemorar A minha liberdade Que eu acabei de ganhar Hoje no seu bar Vamos comemorar A minha liberdade Que eu acabei de ganhar Hoje no seu bar Vamos comemorar A minha liberdade Que eu acabei de cantar Era simpatia Mas agora, atenção galera Maravilhosa simpatia do Estado da Bahia Do Cajueiro, Itatim Feira de Santana, Santo Estevão A todos os meus amigos, tele e internautas Recebam ele com muito carinho O cantor e compositor Meu amigo Davi Melo É sucesso No programa Amigo Miguel e convidados É show Brasil Davi Melo, só sucesso O sol ainda não raiou O povo já se levantou Tá todo mundo animado E tudo logo se tornou Num clima de felicidade Aqui só se falam que eu vou Cantar nesta cidade Só falta você Aqui bem pra cá Hoje eu quero cantar Quando o fundo é sagitar É que vocês vão gostar Ele é Davi Melo, sucesso Show Me disseram sim Está tudo organizado Tô meio confuso Preciso saber Quem observa vai ver Que estou desesperado O show já vai com essa No palco vou me apresentar Passei da hora de chegar Tá tudo atrasado Meu violão não quer mais Soca Só posso dedilhar Um solo meio mastigado Que eu nem preciso ensaiar Vocês me deixam então mostrar Que ainda sei tocar Só estou atrapalhado Sucesso com o cantor e compositor Davi Melo no programa Amigo é Miguel e convidados Ele não é dez, ele é mil Ele é show Brasil Davi Melo A noite vem surgindo aí Nem me disseram sim Está tudo organizado Tô meio confuso Preciso saber Quem observa vai ver Que estou desesperado O show já vai começar No palco vou me apresentar No palco vou me apresentar Passei da hora de chegar Tá tudo atrasado Meu violão não quer mais tocar Só posso dedilhar Um solo meio mastigado Que eu nem preciso ensaiar Vocês me deixam então mostrar Que ainda sei tocar Só estou atrapalhado Que eu nem preciso ensaiar Vocês me deixam então mostrar Que ainda sei tocar Só estou atrapalhado Maravilha! Boa tarde, meu amigo Davi Melo Você tá bem, querido? Tudo bem, graças a Deus Vamos ficar lá pra cá Nós estamos fora de foco Davi, obrigado pelo seu carinho Pela sua presença Aqui no programa do Amigo é Miguel e convidados Quero deixar você à vontade Pra você deixar seu telefone pra show Suas redes sociais E mandar seu recadinho pra galera Maravilhosa, simpatia, alegria Já no Cajueiro, Itatim, Feio de Santana Santos, fica à vontade, garoto Opa, muito obrigado Boa tarde, gente Mais uma vez nessa plateia maravilhosa Que estão aqui Obrigado por essa casa linda TV Sinec Todo mundo quer estar aqui um dia Com certeza Eu pretendo vir mais vezes Se vocês me convidem, claro Beleza, beleza E eu tô muito feliz de estar aqui Eu acredito que a casa tá feliz também Porque quer que a gente vá mais além Com certeza Brasil, esse menino aqui é cantor e compositor E as canções são todas suas, né Davi? Com certeza sou compositores de todas Não tenho ajuda de ninguém Trabalho sozinho Maravilha E aproveitando Quero mandar um alô pra A galera Quase inteira da Bahia Inteira da Bahia, né? Todo mundo ligadinho Exatamente Os meus irmãos Em Salvador Camassari E os que estão aqui Não posso dizer o nome de todos Beleza Não ocupar o tempo Davi Aos amigos de Rapazio Jambelho Cajueiro Tá certo O meu primo Aluísio E Lorival Um grande amigo que eu já ganhei Era pra ele estar aqui hoje Mas Bacana Não está ele que tá me apoiando muito Tá torcendo pelo meu sucesso Tá certo Muito obrigado amigo Lorival E tem mais os amigos Josué E todos mais do grupo Bacana Davi Os contratantes querem saber Pra contratar o seu show Qual o telefone? O telefone é 11 São Paulo 96540 5863 As redes sociais? É No Instagram Delano Instagramelo No Facebook Davi Melo E No Youtube também Davi Melo Tem umas músicas minhas Atrapalhadas no show Essa que eu acabei de cantar Beleza E tem outra Solidão Me Segue E Por Quem Ainda Chora Também estão no Youtube Tá bom Davi Você sabe que é corrido aqui Né filho? Eu quero agradecer o seu carinho A sua presença E dizer pra você o seguinte As portas do programa Vão estar sempre abertas pra você Volte quantas vezes você quiser Quantas vezes você desejar Aí trago o cdzinho Tá bom filho? Tá certinho? Muito obrigado Um abraço Que isso? Cantei som Vai com Deus Beleza Deus abençoe a todos Amém Tchau Vai com Deus garotinho Obrigado pelo carinho Garoto Tá aí TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar No sabadão Programa Amigo Miguel E convidados Meus amigos teleinternautas O sucesso não para O sucesso continua Pra mandar bem Pra mandar legal Pra levantar o alto astral Da galera simpatia e alegria Do Facebook Do Youtube E de toda a rede social Meus amigos teleinternautas Recebam ela com muito carinho Ela é cantora Ela é compositora E o palco é todo seu Minha amiga Galmar No programa Amigo Miguel E convidados na TV Sinec É só sucesso Galmar e Tânia Cabral A dançarina Mandando bem Mandando legal É show Brasil Só sucesso Viajei pra tomar banho de mar Na praia grande comecei a me encostar Fui na praia do forte fazer um selfies lá O sol escaldão comecei a empolar Tomei um drink e voltei a viajar No meio do trânsito comecei a pensar Olhando o verde no alto florestal O cheiro da relva nalando no ar Eu fiz uma prece pra Deus me ajudar De voltar pra casa comecei a pensar Fazer uma moda boa pra galera dançar Pega o chapéu e vamos pro salão Batendo palma, batendo a bota no chão Pega o chapéu e vamos pro salão Batendo palma, batendo a bota no chão Ai, 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 como é que você faz? É desse jeito Tá bom demais Ai, 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 como é que você faz? É desse jeito Tá bom demais Sucesso Brasil com a cantora e compositora Minha amiga Galmar Ela não é dez, ela é mil, ela é show Brasil Olhando o verde no alto florestal O cheiro da relva nalando no ar Eu fiz uma prece pra Deus me ajudar De voltar pra casa comecei a pensar Fazer uma moda boa pra galera dançar Pega o chapéu e vamos pro salão Batendo palma, batendo a bota no chão Pega o chapéu e vamos pro salão Batendo palma, batendo a bota no chão Ai, 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 como é que você faz? É desse jeito Tá bom demais Ai, 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 como é que você faz? É desse jeito Tá bom demais Pega o chapéu e vamos pro salão Batendo palma, batendo a bota no chão Pega o chapéu e vamos pro salão Batendo palma, batendo a bota no chão Ai, 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 como é que você faz? É desse jeito Tá bom demais Ai, 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 como é que você faz? É desse jeito Tá bom demais Boa tarde, minha irmãzinha Boa tarde, amigo Miguel Tá tudo certinho? Tudo certo Tudo bem, graças a Deus Melhor agora no seu programa Que bom, minha irmã Que prazer enorme recebê-la Aqui no programa do amigo Miguel E convidados a cantora e compositora Minha irmãzinha Galmar Galmar É CD novo Novinho Em folha Lançando aqui no seu programa Essa música é a música de trabalho Quanta honra, minha irmã Pega o chapéu É, que bom Galmar, fica à vontade pra você deixar o telefone pra show Mandar o seu recadinho e deixar as suas redes sociais Ok Galmar, Galmar no Facebook No YouTube, Galmar Cantora E o contato para a show Procurar o Tião Que tá lá o contato dele Mas o CD ainda não tá em lugar Tá certo Mas é o 980-855-5413 Falar com o Tião Bacana Minha irmã E o lançamento O lançamento é aqui Então hoje Tá sendo hoje Era dia 6 do 4 Do mês passado Mas por motivos casionais Não deu certo Então ficou agora para o dia 11 de maio 11 de maio Se você quiser É 11 de maio Uma festa linda, né? Vai ser linda E você é o meu convidado também Opa Vou estar lá com o maior prazer Viu? Vai lá Ô Galmar Com certeza Você já deu Mais uma vez o telefone pra show Vai, minha irmã 9 Melhor assim 11 Que é o prefeito de São Paulo 980-855-5413 Falar com o Tião Atenção, meu amigo contratante Eu recomendo, viu, Galmar Porque ela não é 10 Ela é 1.000 Ela é show Brasil Vale a pena você contratar o show dessa mulher Porque ela manda bem Ela manda legal Ela é um alto astral pra cima Galmar Eu quero agradecer o seu carinho A sua presença E dizer pra você o seguinte Minha irmã As portas do programa Vão estar sempre abertas Obrigada Volte quantas vezes você quiser Quantas vezes você desejar E vamos cantar nosso sucesso? Vamos Tá aí Brasil Mandando bem Mandando legal A cantora e compositora Minha amiga Galmar O palco é todo seu Programa Amigo Miguel E convidado no sabadão É só sucesso Brasil Amor 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 Eu quero te ver Eu sou maluca Maluca por você Amor, amor, amor Eu quero te ver Eu sou maluca Maluca por você 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 Quando você sai de perto de mim Tudo fica neutro, eu fico triste sim A saudade bate e está doendo em mim Amor, eu quero você aqui perto de mim Amor, 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 eu quero te ver Eu sou maluca, maluca por você Amor, 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 eu quero te ver Eu sou maluca, maluca por você Maluca por você Amor, 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 eu quero te ver Eu sou maluca, maluca por você Amor, 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 eu quero te ver Eu sou maluca, maluca por você Maluca por você Quando você sai de perto de mim Tudo fica neutro, eu fico triste sim A saudade bate, está doendo em mim Amor, eu quero você aqui perto de mim Amor, 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 eu quero te ver Eu sou maluca, maluca por você Amor, 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 amor Eu sou maluca, maluca por você Amor, 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 eu quero te ver Eu sou maluca por você Obrigado pelo carinho e pela presença no programa do amigo Miguel e convidados na TV Sinek Uma nova onda, uma nova emoção no ar No sabadão das 16, 17 horas é show Brasil Mas está aí meus amigos e minhas amigas, o sucesso não para O sucesso continua Para mandar bem, para mandar legal Para levantar o alto astral dos meus amigos tele e internautas Ele é cantor, ele é compositor No palco, meu amigo Erivaldo da Paraíba É só sucesso Brasil Choveu no meu nordeste e no meio do agreste Cantou o sabiá Tinha mais passarinhos num coral bem baixinho Que mais lindo não há E lá no meio da mata Na antiga cascata Muita água cair Você nem imagina Que de baixo pra cima Quantos peixes subir Sucesso Brasil Com o cantor e compositor Erivaldo da Paraíba Mandando bem, mandando legal No programa amigo Miguel e convidados na TV Sinek Oi Leila no açude Avistei o que pude Só corri já sanando E lá no pé da serra A tristeza se encerra Do cantar da Cauã E na curva do rio Vindo em desafio Muita gente a nadar Todo mundo contente Festejando a enchente Que deu no meu lugar Sucesso com o cantor e compositor Erivaldo da Paraíba Mandando bem, mandando legal É show Brasil Até os animais Ficavam muito mais Pelos campos a correr Assim como dizia Daqui a poucos dias Tem o que se comer E lá no juazeiro Num poça bem maneiro Vim chegar o carão E lá no moço Acredite Num poça bem maneiro Num poça bem maneiro Vim chegar o carão Olha o moço Olha o moço Acredite Isso só é bonito Se chover no sertão É Erivaldo da Paraíba Boa tarde, garoto Boa tarde, tudo bem? Está tudo certinho? Graças a Deus Está tudo bonitinho, enroladinho dentro do vidrinho? Bom demais Erivaldo, hoje deu certo, né, meu irmão? Graças a Deus, né? Que bacana Naquela vez lá, desculpa, cheguei atrasado Mas hoje... Eu fico, viu, Erivaldo? Nós ficamos muito felizes aqui pelo seu carinho Pela sua presença Aqui no programa do amigo Miguel Convidado A gente entende porque realmente Às vezes dá algumas falhas mesmo Mas isso é normal, não é, meu irmão? É normal, é Erivaldo, fica à vontade para você deixar o seu telefone para show As suas redes sociais E o seu recadinho para os amigos e amigas Vai, garoto Com certeza Agradeço a sua plata aí Que estão marcando presença Todo mundo Os cantores e cantoras E a todos que estão na sintonia aí Do programa Amigo Miguel TV Sinec, né? E contato para shows é 981-477176 É o WhatsApp Bacana Erivaldo, e você lembra da estreia do programa? Lembro É, mas Isso foi o quê? Há três anos e pouco atrás, não é verdade? Que bacana Meu amigo Léo aí, junto com a gente Verdade Fala aí, amigo Léo Léo, por gentileza aqui no palco Ligeiro, garoto Ligeiro, ligeiro Correndo, correndo Garotinho Boa tarde, meu amigo Léo Como vai você, garoto? Sim, graças a Deus Está tudo certinho? Supimpa Obrigado pelo seu carinho E pela sua presença Ô, Léo Você sabe que é corrida aqui, né? Deixa suas redes sociais E o seu telefone para show Vai, garoto É, 97313446 E outra oportunidade Nós voltamos para conversar, meu amigo Fica na paz, viu? E tem rede social? Tem Léo da Mata Facebook Obrigado, querido Vai com Deus, Léo Obrigado pelo seu carinho E pela sua participação Meu amigo Erivaldo da Paraíba Eu quero dizer para você o seguinte As portas do meu programa Vão estar sempre abertas para você Tá bom, obrigado Volte quantas vezes você quiser Quantas vezes você desejar Que nós vamos receber você aqui Com o maior carinho do mundo Tá bom, meu irmãozinho? Obrigado Sou seu fã, viu? Beleza? Mais uma vez o telefone para show É 981477176 Vamos cantar o nosso sucesso? Vamos Então está aí, Brasil Mandando o bem Mandando o legal Ele não é 10, ele é mil Ele é show, Brasil O palco é todo seu Erivaldo da Paraíba É só sucesso No programa Amigo Miguel E convidados na TV Sinec Eu ontem sonhei um sonho tão lindo Sonhei indo lá pro sertão Chegando lá na Paraíba Chegando lá na Paraíba Chegando lá na Paraíba Chegando lá na Paraíba Eu ontem sonhei um sonho tão lindo Sonhei indo lá pro sertão Chegando lá pra Mangão Chegando lá na Paraíba Tive aquele forroção Com muita emoção No meio do salão E bebendo todas, maquerando uma e outra Tava bom lá, eu sorrindo, curtindo aquele forrosão Com muita emoção, no meio do salão E bebendo todas, maquerando uma e outra Tava bom lá, eu sorrindo Sucesso Brasil com o cantor e compositor Erivaldo da Paraíba Contrate esse show, Erivaldo da Paraíba, eu recomendo Eu ontem sonhei um sonho tão lindo Sonhei indo lá pro sertão Chegando lá na Paraíba Numa festa em cajazeiras, no chamegão Eu ontem sonhei um sonho tão lindo Sonhei indo lá pro sertão Chegando lá na Paraíba Numa festa em cajazeiras, no chamegão Tava bom lá, eu sorrindo Com muita emoção, no meio do salão E bebendo todas, maquerando uma e outra Tava bom lá, eu sorrindo Curtindo aquele forrosão Com muita emoção, no meio do salão E bebendo todas, maquerando uma e outra Tava bom lá, eu sorrindo Tinto aquele porroção Com muita emoção No meio do salão E bebendo todas Maquerando uma e outra Tava bom lá eu sorrindo Curtindo aquele porroção Com muita emoção No meio do salão E bebendo todas Maquerando uma e outra Tava bom lá eu sorrindo Curtindo aquele porroção Com muita emoção No meio do salão E bebendo todas Maquerando uma e outra Tava bom lá eu sorrindo Sucesso Brasil Maravilha Obrigado meu amigo Meu irmão Erivaldo da Paraíba Pelo carinho e pela presença No programa do amigo Miguel E convidados na TV Sinec No sabadão Esse programa vai ao ar Das 17h e 17h É show Brasil Mas tá aí meus amigos Tele e internautas O sucesso não para O sucesso continua Recebam ele com muito carinho Atenção Cajueiro Itatim Feira de Santana Santo Estevam Toda Bahia Chegando ele Mandando bem Mandando legal O cantor e compositor Meu amigo Igor E gol show É sucesso Brasil A porrada é mais forte Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Por montar de solidão Juro que eu me arrepentir Falta você perdoar Não aguento esta saudade E esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo fortapuninho Na escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei abrigo Nos braço de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Sou passarinho que voa Querendo fortapuninho Na escuridão da noite Na escuridão da noite Bem longe do seu carinho Eu já procurei abrigo Nos braço de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Ele é Igor Show Brasil Ao vivo Porta é mais forte Sou passarinho que voa Querendo fortapuninho Na escuridão da noite Na escuridão da noite Se você ama Se você ama Perdoa Perdoa Vê se não briga comigo Se você ama Perdoa Oh, meu amigo Miguel Boa tarde Boa tarde, Miguel Você gosta de dançar, filho? Eu amo dançar É Você tem vontade de ser bailarino também? Não, né? Bom, cantor já tô correndo atrás, né? Agora pra ser do bailarino Meu amigo Miguel Eu acho que eu não passo no teste, não E a nossa irmãzinha, Tânia Cabral Nossa amiguinha aqui, gente A cantora, compositora E a dançarina Ô, Igor Fica à vontade Pra você deixar seu recadinho Para os amigos e amigas Deixar as redes sociais E o telefone pra show E não esquece De mandar o recadinho Lá pro povo O povo tá esperando Beleza Outra coisa Tá se preparando? Sim Tá tudo certinho? Tudo certinho É, bonitinho, né? Graças a Deus E o CDzinho, tá bom? Opa, tá daquele jeito Tá que tá indo, né? Então tá jóia Vai, manda Gente, boa tarde Eu me chamo Igor Show Como vocês já sabem O meu abraço Vai pra Maria Renunes E Maria Silva Maria Silva do Jardim Novo Marilda, né? A nossa amiga De lá do Piauí Maria Renunes Diretamente lá do Piauí Mandando aquele abraço Valeu, minha querida Forte abraço pra você E sem contar Vamos sair do Piauí Vamos direto pra Bahia, né? Isso A galera de Feira de Santana Meus primos aí Que curte o meu trabalho Gosta do meu trabalho Galera do município Do Cajueiro Povoado Ali do Rafael Jambeiro Não esquecer de mandar Um abraço pro meu amigo Estevam Lima Nosso amigo Josué O nosso amigo lá Reginaldo Araújo O nosso amigo Davi Mello Que também está Marcando presença Aqui no nosso trabalho Graças a Deus Fica-se à vontade O nosso amigo aí Que tá também Ouvindo Você aí da sua casa Não deixa de dar o seu like aí Que é nós Juntos e misturados E o pessoal da firma Vai Eu vou mandar um abraço também Pro nosso amigo Alex Operador de máquina Isso O nosso amigo Cabeça Alô Cabeça Meu patrão Você que é fã do meu trabalho Muito obrigado Tá E também eu mando um abraço Pro meu amigo O William Engenheiro Da empresa DP Barros Muito obrigado Tá nosso Muito obrigado Pela sua colaboração Do meu trabalho Isso Agora vem cá E o pessoal da sorveteria Vai Nosso amigo Neto Alô meu amigo Neto Diretamente do Jardim Novo Horizonte Tá bom Não esqueça gente Vocês que querem Comer aquele sorvete gostoso De potinho De palito Passa na sorveteria Do nosso amigo Neto Neto Um abraço aí pra você Viu Neto Obrigado pelo garim Igor Telefone pra show Vai Telefone pra show É 011-969-48-9159 Isso As redes sociais As redes sociais Tá Elenildo Oliveira Meu Facebook O Youtube Ainda tô trabalhando pra isso Tá certo Gente Desculpa Eu tô deixando ele falar Porque ele tá treinando Viu Divinha o que vai acontecer Daqui a um tempo Certo filho Eu tô preparado Tá preparado Eu aceito o desafio Tá preparado Opa Isso Sim que tem que ser O verdadeiro artista Muito bem Meu amigo Sebastião Ferreira Ô Igor Você fica aqui no palco Nós estamos encerrando o programa Sabe que é uma música só Né filho Isso Mas tá bom Eu tô ciente Eu tô ciente Graças a Deus que tá corrido Mas isso é muito bom Então passa o microfone Sebastião Faça o voo meu amigo Sebastião Boa tarde Vem aqui Sebastião Tá tudo certinho Pode ficar aqui É bom vir pra cá Né gente É Quando eu chego aqui Eu respiro Eu respiro gostoso Porque aqui Tem cheiro de fazenda Fala uma coisa pra mim Agora você tá melhorzinho já Né graças a Deus Eu tô melhor Tá melhor né Escuta aqui Tá bom Sebastião Obrigado pelo carinho Tá certo Pela sua presença Deixa aí o telefone Pra show As suas redes sociais E convido o pessoal Pra festa Você vai fazer Que você vai se apresentar Vai cantar Vai alegrar o povo lá Fala filho Fica à vontade É No dia 19 de março Em Itacoacetuba No próximo programa Eu vou falar o endereço De março? Não Não De maio De maio Pessoal Desculpa Não é que eu tô tão velho Não Que eu esqueço mesmo Eu tô muito jovem E então No dia 19 de maio Nós vamos ter aí Uma apresentação aí Um show Lá em Itacoacetuba Que o endereço Não tá confirmado ainda Mas no próximo programa Eu já vou falar o endereço Eu convido todo mundo Pra ir lá Pra assistir Bater palma Cantar E fazer Muita coisa boa Beleza O meu amigo Sebastião E o telefone Pra show E as redes sociais Olha Quem quiser me contratar Pra que eu vá lá E dê um show É só me ligar No telefone 980 153382 Repito Isso 980 153382 Tanto pra cantar Como pra fazer música Né? E as redes sociais Nas redes sociais É só entrar lá No Compositor Sebastião Ferreira Arroba Hotmail .com E pra gravar um clipe Pra gravar um clipe Você vai ligar Nesse mesmo telefone Que é o 980 153382 Que eu É que Eu Eu sou responsável Por isso Agora o produtor Chama-se Adriano Ferrari Beleza Sebastião Mais uma vez Obrigado pelo seu carinho Pela sua presença Sebastião Mas fazer parte No programa Sempre sobra Né? É assim mesmo É assim mesmo Mas tá bom Faz parte Faz sim Faz parte Tá bom Se o Cristo Veio e o mundo Morreu por todos Vós Que sou eu Pra querer fazer Escolha Sebastião Você e o Igor Fim aqui no show Meus convidados também Por gentileza Todos vocês aqui no palco Pra gente serrar bonito Serrar legal No alto astral Eu como sempre Meu amigo Sebastião Eu vou encerrar falando E você vai encerrar cantando Tá bom Fim Vamos chegar aqui Na pra frente Beleza Aparece aí Que o sarado Vai entrar no pedaço Aí Viu Meus amigos E minhas amigas Eu quero agradecer O carinho De cada um De vocês Cada um De vocês Tá bom Que me ajudaram A fazer o programa Amigo Miguel E convidados Por que que eu agradeço Gente Porque eu aqui Sozinho Sem vocês Eu não sou nada Quero agradecer Também O carinho imenso Dos meus amigos Tele e internautas A galera Simpatia e alegria Do Facebook Do Youtube E de toda a rede social Sintonizados No programa Do amigo Miguel E convidados No sabadão Que vai ao ar Da 16, 17 horas É show Brasil Tá bom Meus amigos E minhas amigas Quero mandar um abraço Legal aí Com certeza O meu amigo Lá da Transamérica Que beleza Maravilhosamente bem Um forte abraço A todos vocês Obrigado pelo carinho Gente boa Gente amiga A galera do Pernambuco De Recife Muito obrigado A cada um de vocês Meus amigos E minhas amigas Eu começo assim E termino assim Sempre Agradecendo a Deus Em primeiríssimo lugar Obrigado senhor Jesus Pelo hoje O amanhã E todo o sempre Meu pai Lembrando Amigo de verdade Não se despede E sim Marca-se um novo encontro Obrigado pela paciência Obrigado pela audiência Fantástica Belíssima Que vocês me dão Todos os sábados Aqui na minha Na sua Na nossa TV Sinec Uma nova onda Uma nova emoção no ar Obrigado Janaína Obrigado Andréa Obrigado Rodolfo Obrigado a todos os comunicadores E obrigado a você Meu amigo Minha amiga Até sabadão Se Deus quiser E ele há de querer Com mais um programa Amigo Miguel e Convidados Encerrando Com ele e meus convidados Sebastião Ferreira No programa Amigo Miguel e Convidados É show Brasil Vai garoto É o salão Avisa a mulherada Saraduta no pedaço Eu vou bater no freio Vou fazer uma regaça Solteiras encalhadas O casado está carinho Eu sou a conta química E a solução Pega o telefone Pode me ligar Se não tiver bônus Me liga a cobrar Hoje tô fogoso Vou te levar pro céu E a conta do motel Deixe que eu vou pagar Pega o telefone Pode me ligar Se não tiver bônus Me liga a cobrar Hoje tô fogoso Vou te levar pro céu E a conta do motel Deixe que eu vou pagar Estou de bem com a vida Gosto de tudo que eu faço Das mulheres Seus carinhos A noite inteira No seu braço Menina Se eu te pego Eu vou fazer você gêner Quem sair do saradão Nunca mais vai esquecer Pega o telefone Pode me ligar Se não tiver bônus Me liga a cobrar Hoje tô fogoso Vou te levar pro céu E a conta do motel Deixe que eu vou pagar Pega o telefone Pode me ligar Se não tiver bônus Me liga a cobrar Hoje tô fogoso Vou te levar pro céu E a conta do motel Deixe que eu vou pagar Ele é Sebastião Ferreira Mandado bem Mandado legal No programa Amigo Ninguém O convidado Ele não é dez Ele é mil Ele é show Brasil Avisa a mulher da saraduta Se não tiver bônus Se não tiver bônus Se não tiver bônus Me liga a cobrar Hoje tô fogoso Vou te levar pro céu E a conta do motel Deixe que eu vou pagar Sucesso Brasil Com o cantor e compositor Sebastião Ferreira É a conta do motel Legenda por Sônia Ruberti